Sou imperatriz à noite Faço da vida mais louca Os coringas tão querendo Beijar a minha boca Loucuras e travessuras Sem censura eu tô nas ruas Com meu pente carregado Mente e coração blindados Dizem que eu sou terrível Levo a perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível Levo a perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Tenho rosto de anjinha Mas a mente é venenosa A verdadeira lequina Bandida e perigosa Tenho rosto de anjinha Mas a mente é venenosa A verdadeira lequina Bandida e perigosa Sou imperatriz à noite Faço da vida mais louca Os coringas tão querendo Beijar a minha boca Loucuras e travessuras Sem censura eu tô nas ruas Com meu pente carregado Com meu pente carregado Mente e coração blindados Dizem que eu sou terrível Levo a perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível Levo a perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Tenho rosto de anjinha Mas a mente é venenosa Mas a mente é venenosa A verdadeira lequina Bandida e perigosa Tenho rosto de anjinha Mas a mente é venenosa Sou de ala A lequina Bandida e perigosa